Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera comecei a dançar E possa o meu dia mais lida Com o coragem e comecei a balar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vai Sábado na balada Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego